Então eu quero que vocês saibam que esse momento pra mim é muito histórico. Não só porque eu fui quem dado ao posto de comandante, como junto com a minha promoção ganhei a comissária. Nós vamos fazer uma parceria muito bem equilibrada para que a Embraer decerte, para que a Azul decerte, para que a Gol vota comprar avião da Embraer, para que a Latam vota comprar avião da Embraer, para que o governo vota comprar avião da Embraer, para renovar a frota. Vocês podem ficar certos. Eu estou falando hoje no dia 26 de abril de 2024. Guarda essa data, porque quando for dia 26 de abril do ano que vem, eu vou fazer uma avaliação do Brasil, de como é que ele está. E eu quero dizer pra vocês, esse país definitivamente vai voltar a ser grande, a gente vai ficar entre as maiores economias do mundo.